Memórias do Líbano está trazendo para nós também a novidade de mês de julho. Vamos conhecer o que vai acontecer na agenda da Igreja Maronita nesse mês. Dia 18, Santa Missa transmitida pela TV Canção Nova a partir das 18h30. Nosso endereço é Rua Tamandaré, 355, Bairro Liberdade, São Paulo, Catedral Nossa Senhora do Líbano. Memórias do Líbano vai continuar com você no segundo bloco. Elton Nasser está conosco de Campo Grande. Ele tem uma história muito interessante sobre Nossa Senhora do Líbano. Não perca essa oportunidade. Cuja glória te foi dada, e tu quisesse que ele seja o teu símbolo. O teu candor supera o da neve do Líbano, e o perfume de tua pureza espalha como o perfume das flores do Líbano. Tu te elevastes majestosa como o cedro do Líbano. A ti pedimos, ó Virgem, envolve o teu materno olhar a todos os teus filhos, e estendendo as tuas mãos imaculadas, abençoe a todos eles. Amém. Memórias do Líbano está trazendo para nós, de novo, nesse segundo bloco, a novidade de Campo Grande. E também está trazendo para nós a vontade de Deus dentro da Igreja Maronita. E está trazendo para nós também a vontade da Igreja de Campo Grande, e do Bispo de Campo Grande, para poder acompanhar nosso povo libanese aqui em Campo Grande. Elton, vamos continuar nossa discussão sobre a sua vida. Você está descendente de libanese, você mora em Campo Grande, você tem fé também na sua vida. Você é casado também. Sou casado. Essa fé está transmitindo para seus filhos também. Para os filhos, para os filhos. Todas as noites, os filhos vêm, pedem a bênção para os pais. E nós fazemos a oração, bênção, livro dos números, capítulo 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor apresente a sua face a ti, conceda a sua graça. O Senhor voa o seu olhar a ti e vos dê a paz. E todas as noites, eles dormem com essa bênção. E vão crescendo, como diz a palavra, crescendo em estatura, em sabedoria. Eles vão crescendo com essa alegria no coração. Graças a Deus. Estão olhando bem, para que eles cresçam, não só de corpo, mas também de sabedoria, de graça. Rezar com eles. Rezando com eles. Participam ativamente das missas. Todos os domingos estão conosco nas missas. Não faltam as missas. E nós, como pais, procuramos fazer a nossa parte. Porque o importante é nós cumprirmos a nossa missão de paz. Deus nos colocou nesta missão para levar aos nossos filhos o projeto que Ele nos confiou. Quando nós fomos indagados pelo sacerdote, vocês aceitam ter um filho e levar a estes filhos o projeto de Deus? Nós afirmamos, sim. Esta afirmação não é apenas uma afirmação. É um compromisso. Um compromisso que se faz, não apenas, como o Dom Edgar colocou, em estatura, em corpo, mas em prática. Porque os filhos, todos nós, o nosso crescimento é feito como as plantas. As plantas, nós não vemos o crescimento delas. Mas quando nós percebemos, elas já cresceram. Então, quantos anos eles têm? João Pedro tem 16 anos, fez agora dia 6 de abril. Mariana tem 10 anos. Porque os pais falam, quando nossos filhos são pequenos, eles obedecem, eles vão conosco. Quando eles crescem mais e começam a ter 14, 15, fica mais difícil. Olha, agora seu filho vai todos os domingos com você. Todos os domingos. O exemplo que os pais dão para os filhos e também acompanhamento para poder dar nossa fé, não só no batismo, mas também nossa fé no dia a dia. Elton, essa fé também. Você estava falando da devoção à Nossa Senhora do Líbano. Vamos falar um pouco sobre essa parte da sua vida. Esse é o momento que eu tanto esperava do Edgard. Maravilhoso, Edgard. Quem tem a oportunidade de conhecer o Edgard pessoalmente é melhor ainda ao vivo. É o seguinte, a imagem que eu tenho de Nossa Senhora do Líbano é uma imagem viva no meu coração. Eu estava viajando de férias com a minha família, estava em Florianópolis, Santa Catarina, e minha filha brincava comigo, pai, o que é uma gruta? E eu, naquela brincadeira, nas férias, falava, filha, gruta é um lugar onde tem alguém dentro. Brincadeira de pai com filha. E naquela cidade bonita, que é Florianópolis, de imigração italiana, em todos os lugares que nós passávamos, eu via lembranças da Itália. E falei uma hora para eles, nada que eu vejo aqui me lembra o Líbano. Nada que eu vejo aqui me faz recordar o Líbano. Gostaria tanto de ver algo que me lembrasse o Líbano. Pois qual não foi a minha surpresa no final da viagem, quando terminamos de rezar o terço, em que voltávamos a pé, caminhando para o nosso hotel, em que nos deparamos com o quê? Com uma gruta. A gruta que Mariana havia falado. E dentro desta gruta, estava uma imagem de Nossa Senhora do Líbano. Naquele momento, eu me deparei com aquela imagem e fiz uma promessa para Nossa Senhora do Líbano. Nossa Senhora, eu quero levá-la para Campo Grande, para a minha cidade. Desde aquele momento, não parei mais. E só quero dizer uma coisa. ela irá para Campo Grande. E ela irá mesmo. Até a carta de Dom Vitório está aqui. E eu acredito nisso, porque para Deus, tudo é possível. E como aconteceu isso na sua vida? Como já começou a caminhar para deixar Nossa Senhora do Líbano chegar a Campo Grande? A nossa fé tem uma certeza. Maria passa na frente sempre que nós nos entregamos. Eu já me encontrei com o prefeito de Campo Grande, Nelson Trade Filho, e já solicitei isso a ele. E ele já empenhou a palavra dele. Eu já conversei com o doutor Youssef Domingos, deputado. Também já empenhou a palavra dele. Já falei com o presidente da Câmara Municipal, Paulo Siuf. Também já empenhou a palavra dele. E o último encontro que eu tive, que foi a bênção, que foi a chancela, foi com Dom Vitório Pavanello, que para mim, foi o ponto culminante. que é a bênção do Pai Celestial através, por intermédio, do nosso pastor Dom Vitório Pavanello, quando ele legitimou a vinda de Dom Edgar a Campo Grande para nos visitar e, através desta missiva, como na época do Evangelho, como na época de Paulo Apóstolo, época epistolar, trazendo a boa nova Maronitas em Campo Grande.